Vocês já assistiram o 2023 em uma música do Lucas Inutilismo? Espetacular retrospectiva musical dos principais hits gringos e BRs do ano feita por um dos criadores de conteúdo mais talentosos do Brasil e mundo. Perto que nos últimos quatro anos virou uma tradição todos esperarem por suas versões metal das músicas que ficaram na boca do povo. Sempre abusando de suas habilidades musicais, mas nunca deixando de aprimorar roteiro, produção e cenário. Isso sem falar dos efeitos visuais que fazem bater aquela nostalgia, como o balãozinho de coração de Cupid do 50-50 ou o chapeleto de cowboy, Dana Castella. Nessa nova versão, além de entregar os seus já famosos medleys indo de Luisa Sons a Beatles, passando por Bad Bunny a FBC e Basbaca, por sempre conseguir fluir de forma suave entre o surpreendente, o épico e o engraçado. Exemplos são a introdução de Last of Us, a verdadeira What Was I Made For da Billy e sua versão de I'm Just Candy Barbie que me fez até levantar do sofá. E embora essa tenha sido a sua maior retrospectiva, aquele sentimento de que faltaram algumas permaneceu. Ele acabou mandando duas de cada um desses artistas e pra não haver essa repetição, eu teria trocado por alguma dessas, provavelmente. E tendo completa ciência que essas retrospectivas o fizeram atingir outro patamar de reconhecimento, ele assim resolveu dar fim a elas. Avisando após agradecimentos que em breve retornará não só com o nome artístico Lucas Convey, como também com o repertório autoral, ele que recentemente lançou o single Odisseia. E esse trabalho certamente terá review aqui. Não entendo não só de sair por cima antes da fórmula ficar muito desgastada, como também partir pra lançar material próprio agora com grande fanbase e ser uma melhor coisa. Pois é consenso que essa retrospectiva era o grande acontecimento musical BR dos últimos fins de ano. E por hoje é só. Sobre o assunto, pessoal, era tudo que queria falar de essencial. Comenta aqui o que você achou sobre isso. Qualquer contribuição por Pix seria um brilho. Muito obrigado por assistirem primeiramente a partida. Não se esqueçam da curtida. E não custa nada se inscreverem. O sino da lembrança se bate com pujança. Pra mais vídeos como esse, que voz verdes, arroba clave do fá em todas as redes.